Sempre que eu não dizia isso Fua, galera, em turma do canal Free Games, galera E dessa vez aqui, galera, bom, estamos com mais Vídeo de Minecraft e... Pó, que trisham E bom, galera, dessa vez Estamos com mais uma série, né, uma nova série que tá aqui No canal, Hardcore, ok É... Eu gosto muito das séries Hardcore Porque, mano, a gente tem uma série Hardcore que é eu e a minha irmã Só que tá difícil de gravar porque eu tenho que Chamar ela, essas coisas, entendeu E fica difícil, mas quando sou só eu na série Fica melhor, é porque eu não tô com a minha skin, porque eu Reinicei meu celular Mas eu já vou pegar minha skin e, galera Esse é o último, é o último vídeo Do canal já, esse é um É o primeiro vídeo que eu tô gravando depois da minha viagem Ok? Esse Hardcore vai se chamar Hardcore Mágico, eu acho que vocês estão vendo Isso no título, né Mas não tem problema não, né Aqui está, nossa, eu nasci numa sede Bugada, só pra vocês perceberem, tá É... Eu tenho que sair daqui Ai, mano Beleza, beleza Mas, bom, galera, se vocês quiserem Que essa série continue Só deixar o like porque a meta é oito likes Mano, oito likes tá de boa Tá de boa pra nós E a gente, eu acho que consegue passar Né? Mas... Nossa, eu tô falando igual o senhor Pedro Mas... Só isso, só isso É... Bora começar a série nossa Nossa, meu celular tá muito lagado No... Deixa eu ver esse... Esse bagulho aqui Tira aqui E coloca Nossa, eu acho que ficou bem melhor, né Beleza, bora pegar madeira Porque madeira é a base de tudo Quando a gente tá começando aqui Essa sede, eu não sei, mano Se tá boa ou ruim Eu diria que tá mais ou menos Se não tiver animal, mano Sei trágico Mas uma das coisas do hardcore que eu descobri É que se você estiver no barco Você não perde Lá, é... A... Hunger Bar Que é a barra de fome Você não perde fome Eu tava jogando no PC Eu tava com meia barra de fome Só que eu fiz um barco Lá É... E fiquei no barco Mano, o tempão Até eu encontrar animais Entendeu? Aí, eu não perdi a barra de fome Eu não perdi É uma dica e tanto, né É... Nossa, esse é o primeiro vídeo que eu tenho Galera, eu acho que teve uma live no canal, né Que foi a... A live stream de que eu voltei, né Eu não sei Eu acho que sim Ou talvez não, né Vou tentar me colocar debaixo da terra aqui Porque a gente vai fazer a tática Aquela tática, mano Da topeira, tá ligado? Nossa, não dá pra me pegar mais ali Mas eu tenho que pegar mais Porque se escureceu o bagulho da terra feira, né A gente vai ter que pegar comida logo de manhã também Porque de noite é muito ruim De eu sair E de noite eu só vou ficar Na minha cavernita Que eu vou fazer o quê? Mas Eu tô querendo deixar uma caverna Que seria muito melhor, né Muito melhor pra gente Mas Bom, galera Se vocês quiserem que essa série continue Eu já falei, né 8 likes Mano, desculpa a minha voz também Assim, porque eu ainda Eu tô gravando aqui Mas eu tô na viagem, ok? É... Eu tô aqui na viagem gravando Mas é a primeira vez que eu tô gravando Na viagem Ainda não gravei É... Bora, bora ver o que tem por aqui Eu quero animais Eu quero animais 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 Ai, meu Deus Nossa, engraçado Minha... 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 Hunger Bar não tá acabando Deixa eu ver Mas tá ligado a dificuldade Uma coisa estranha, né É... Bora aqui E eu vou ficar atento também A qualquer sinal de algum Mob estranho Tá ligado? Tipo leak Essas coisas aqui Nossa Esse CD é muito Muito Ruim Pra hardcore XCD ruim, mano Nossa Pelo menos tem animais ali Nossa Primeiro Sem fim Não adianta nada Ir pra ir Faz o seguinte Bora Bora fazer aquela tática espiral De ir Cavando pro lado Pro outro Tá ligado? Tipo assim, ó Aqui, ó E quebrando as pedras As pedras Foi bom a gente ter achado Uh, tá ali Cavão Cavão A gente vai ter que fazer Logo uma fornalha Uma fornalha Se eu não me engano É oito pedras Oito pedras Bora lá Bora lá Bora lá Ah, galera Obrigado a todo mundo Que tá apoiando Eu ainda não vi O número de inscritos do canal Porque eu ainda tô na viagem Aqui não tem área Na internet E eu não pude gravar, mano Eu acho que eu expliquei Na live isso Se não Se eu me esquecer na hora Porque eu ainda vou fazer a live Mas pra vocês Já saiu a live Não vou tentar explicar isso Porque eu acho que vocês Não vão entender muito, né Ainda tô na viagem Mas quando eu chegar em casa Vai ter a live Mas depois da live Vai sair uns vídeos aí E provavelmente Só depois da live Vai sair esse aqui Mas eu não sei se eu expliquei Na live O negócio lá De não ter o especial de férias De não ter tido, né Mas eu vou explicar aqui No caso, né Eu não ter explicado lá Que é A câmera falhou O meu celular Eu não posso gravar Porque falha Tu não pode gravar no teu celular Porque meu celular Ele tá na A memória dele Ele grava seis segundos só De câmera Só um exemplo Se ele gravar seis segundos Já dá Eu acho que um De três megabytes Se eu gravar um minuto Dá oitenta megabytes Tipo assim Ia acabar com a memória Todinha E não ia dar Mas galera Vai ter muita coisa bacana Aqui no canal, né Aliás Mais vídeos de Minecraft Pocket Edition Porque eu tinha parado De Minecraft Um pocket Edition Um tempinho aí Mas a gente volta Com tudo, né Ia ser bom Eu ter feito Uma espada de pedra Desculpa Tá meio lagado Meu Minecraft Eu já Eu vou ajeitar isso daí, mano Eu tenho que otimizar No Minecraft Acho que é isso Acho que é Acho que é isso Toma Vaca Ordinária O que é aquilo dali, mano? Ah, tá Tá comendo Nossa O Minecraft Tá muito baixo Agora acho que tá melhor, né Bora, bora Nossa Uma caverna Meu Deus Eu queria alguma coisa Pra comer aqui Pega isso daqui, mano Coloca isso daqui aqui Nossa Não é isso Pega isso daqui Nossa Cadê? Quero Algum mais outro animal Não posso ficar Só com essa carne Epa Meu Deus Nossa Eu não posso cair aqui Que é hardcore Tem que ser habilidade extrema Boa, boa Tem um negócio aqui Pra subir então, né Pra descer eu acho, né Mas pra descer Do que pra subir Ai Boa 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 Fire A gente começa não perdendo vida Porque a vida é o essencial Ui Uma cabeça de abóbora A gente pode fazer A gente pode fazer Então Um Iron Golem Pra proteger Se a gente fizer Uma casita Né Nossa Que lagado, mano Nunca pensei em Minecraft Tô lagado Mas Quando eu tô jogando É o meu gravador Muito pesado Eu não vou gravar com Mobizen Que é mais pesado ainda Pra mim é, né O meu celular não É alta potência Assim, né Eu não sei Eu não tô tendo noção do tempo Eu não sei Quantos minutos de vídeo, mano Foi o seguinte, galera Eu vou ficando por aqui, né É É Mano Eu vou ficando por aqui, né Se vocês querem mais episódios Desse Hardcore Com coisas melhores Muito melhores mesmo Só deixar aí nos comentários E deixar o like Porque eu voltei, mano E agora é pra ficar E Nas próximas férias Só que eu vou sumir Ou no ano novo Não, no ano novo Tudo de boa, né É No Natal também Que eu fico tranquilo Mano, deixa Depois eu falo isso Mas Bom, galera Basicamente é isso Se gostaram Não se esqueça De avaliar com o like Passa no nosso Twitter Instagram Facebook É Só isso E passa no canal E turma e da Pelips Porque é nossos parceiros Lendares de outro dia Foi isso E Tchau Fui Uh Tchau 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 Tchau